Gestante morre atropelada por caminhão. O caso é investigado pela polícia. O motorista do caminhão achou que se tratava de um assalto, tanto que não prestou socorro e foi direto à delegacia depois do acidente. Veja. Amigos e familiares ainda buscam por respostas sobre o que aconteceu. A princípio falaram que ela se jogou, né, do caminhão, mas a gente não acredita que ela tenha se jogado. Jéssica da Silva Padilha, de 31 anos, estava grávida de 3 meses, segundo a família. E tinha 4 filhos pequenos. Ela morreu atropelada por um caminhão que chegava em Foz do Iguaçu para fazer entregas. O atropelamento aconteceu nessa avenida, a JK, quando o caminhão diminuiu a velocidade para passar por aquela lombada eletrônica. Os dois homens que estavam no veículo contaram que a mulher se aproveitou do momento para subir no estribo, se agarrar à porta e tentar abri-la. Tudo foi flagrado por uma câmera de segurança que mostra a mulher em cima do caminhão, ao lado da porta do caroneiro. De repente, ela parece se desequilibrar e cai, sendo atingida pelo rodado do caminhão. O motorista não parou, mas seguiu direto para a delegacia. Tanto o motorista quanto o ajudante entenderam que se tratava de um assalto. Então, na verdade, muito bem poderia ser, vocês sabem muito bem que em determinadas circunstâncias a mulher é utilizada como isca. E por conta disso, foi aquela luta ali, ela abria a porta, eles conseguiam puxar e, enfim, até que em determinado momento ela caiu do caminhão e houve o atropelamento. Os dois homens aguardam a conclusão do inquérito em liberdade. A polícia espera ouvir testemunhas e o resultado de exames toxicológicos do corpo de Jéssica, para confirmar se ela estava sob efeito de álcool ou drogas.